Fala galera, beleza? Você não sabe qual o melhor cachorro para ser seu parceiro de caça? Fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas que vão te ajudar a escolher o melhor cão. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe o seu like. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Pesque Caça. Se você deseja ter boas experiências na hora de caçar, é necessário um cachorro de caça que faça um bom trabalho. Muitos amigos têm tido a dúvida de qual o melhor cachorro para caçar. Existem vários tipos de caça e para cada modalidade tem os cães específicos. Existem os cães de rastro, que você pode conhecê-los nesse vídeo que está aparecendo aí na tela e o link está na descrição. Tem os cães de agarre, onde você pode estar vendo neste outro vídeo que o link também está na descrição. O cão a ser escolhido vai depender muito do tipo de caça que você deseja caçar. É claro que nem todo tipo de cão serve para essa aventura. Por isso existem algumas raças que são específicas para esse tipo de atividade. Os cães que têm um histórico de caça já têm no sangue o DNA de caçador. Ele nasceu para aquilo. E por esse motivo tem muito mais facilidade para aprender. Porque isso faz parte do instinto dele. Se você pegar um cão de raça como o Beagle ou o Foxhound americano e sair para dar uma volta com ele, onde tem vários animais, embora que ele nunca tenha caçado, só de sentir o cheiro do bicho ele vai farejar, porque ele é destinado para esse tipo de trabalho. Até mesmo para aprender a caçar só, o cão de raça desenvolve com mais facilidade. Às vezes o caçador sofre para poder formar um cão de caça justamente por escolher um cão que não tem nada a ver com caçar. Cães que os pais do cachorro não caçavam, que a raça daquele cão não é própria para tal. E isso acaba dificultando para formar um bom cão. Então procurem o cão que vem seguindo essa linha de caça. Existe também aquela pergunta, como escolher o melhor filhote de cão para caçar? Saber qual vai ser o melhor cão no meio de vários filhotes é um pouco difícil. Mas todo cachorro que é opinioso tende a ser o melhor cão de caça, chegando a ser um cachorro mestre. E se você quer saber como deixar o seu cão mestre, Eu te passo todas as dicas nesse vídeo que está aparecendo aí na tela. E eu vou deixar o link na descrição. Voltando ao assunto, o filhote que mostrar ter mais opinião entre os outros, esse tende a ser o melhor. Geralmente eles são aqueles que comem primeiro, que os demais seguem ele e que ele está sempre liderando. Dá para perceber que o comportamento dele é diferente. Isso são sinais de que aquele filhote pode ser o melhor entre os outros. Então se você quer um cão que vai, sem sombra de dúvida, desenvolver caçando, Escolha o cão que é destinado a isso. E a melhor idade para comprar um cão para ensinar a caçar é de 6 meses a 1 ano. Com esse tempo de idade, é bom porque você já vai estar comprando um cachorro vacinado E vai dar uma garantia a mais para você. Galera, estou com um novo canal sobre curiosidades. Quem puder me ajudar conhecendo e se inscrevendo, fico muito grato. Vou estar deixando o link aqui na descrição. Então é isso galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Deixe o seu like para eu saber que você gostou. Escreva aqui nos comentários alguma dúvida que você tenha Ou uma sugestão de vídeo que você quer que eu traga aqui para o canal. Tamo junto, é nóis e até a próxima.